Deixa eu te explicar, aqui nas antigas tu não queria me dar o jogo Fala galera do Clã do Max, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo de Yu-Gi-Oh Alphamod E é isso aí né gente, no vídeo passado eu fiquei aqui de farmar no... 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 no montão e beijinha que foi pra vocês crerem Tinha que farmar né véi E... eu também desbloquei esses dois aqui off, mas só eu dei uma farmadinha nele e já era E... bom né, eu dei uma farmadinha aqui, 42 ruins foi pouco, não deu pra eu farmar muito Porque geralmente no final de semana eu saio e não dá pra eu jogar muito Então o que eu consegui aqui de bom, vamos para a delícia Eu consegui só uma da carta que eu queria, eu preciso de 3 dela que é... cadê? Aqui ó, Red Speck Dragle, eu... catei uma... Preciso de 3, eu não me lembro em qual rank que eu catei, se foi A ou B, esse que é o problema né véi Isso é um pouquinho... fudido, mas... eu tô fazendo... Pou e... é... B, Pou e A, Pou né Só... só falando... Então pra lá né, bora ir em mais um e... vamos armar aqui de... Ah é mesmo, eu também ganhei essa cartinha aqui ó Daorinha até... Scap, Dragon e... A... Pou... É, a mão saiu um lixo pra variar né, então a gente vai ter que fazer um B né Por causa que eu achei aquela carta drop em B que eu dro... eu dropei e eu não me lembro onde é que eu dropei e eu não me lembro qual rank que dropa Meu Deus, puta que pariu... tô indo bem mesmo hein, continua assim E aí... nossa, oi cara, porra mano, Fusion aí, eu fui Mega Morphe... puta que pariu velho, caralho, que escartona né velho Cartas assim você consegue zerar fácil né velho Já matei, eu também queria um Slow Dust Dragon né velho Por favor, vem outro Heliospec... ou... não lembro se o Heliospec ou se é o... Eu não matei velho, caralho mano, por que eu não matei pô... Pô viado, se fudem mano, era pra eu ter matado velho, e aí prima... Tá tirando a quebrada... Estranho não ter matado, eu acho que foi por causa que eu não taquei com carinha lá na... Pra rodada né, mas bora lá né, ganhamos aqui... Mas o que importa... Cara aí, puta que pariu velho... Baytech é insuportável, nada de interessante né, como sempre... Nenhum interesse ter lá... É... Caralho velho, mão... De pôr B mesmo... É... E a gente ta fazendo pôr B né, então nem ligo muito pra mão de qualquer jeito... Não importa muito, porque a gente ta em busca do Heliospec... E tipo, é isso ai né, porra... E o bom dessa carta que era dragão, porra... Tipo, puta que pariu velho... Nossa... Ajuda demais né mano... Porra... Ajuda demais velho... Só vamo né... Esse ai deve ser o... O Restores lá do caralho... Chama essas cartas de cartas Restores, porque elas são Restores né... Quem joga do Eulink sabe do que eu to falando... Ai, vamo ganhar aqui né... Ganhamos aqui, bepou... Cara, e se essa carta funhar né velho... Tipo, porra... Fodeu né velho... É bem gente, eu acabei descobrindo uma coisa... Quando eu to gravando... O meu... O meu mulado não acelera... Eu não sei porque... Mas... Acelera não, ta ligado... Só ele... Tipo... Só é acelerado... Só quando eu to... Não entendi muito disso, mas... Puta que pariu... Caralho... Depois de eu ter saído com a mão dessa... Vou até fazer... Tentar fazer... A porra aqui né velho... Porque... Imagina ativar o campo... E se ativar o campo... Ganha... Puta que pariu... Olha a mão velho... Nossa... Mano... Meu Deus... Que mão foi essa... Viado... Caralho mano... Duas Fusion Apple... Cara... Fusion Apple é... É vida né mano... Que cartão... Véio... Né... Dropa várias coisas... E é... Dropa uns dragão aí... De dois... Cai 400... 2 e 800... Slow Dust... Escape Dragon... Carinha lá também de... Sei lá... Tipo... Estilo Shock... Tá ligado... Cal Se resolve... Calme. Listo Listo... Tv... Sozó... Deuxo... Deuxo... Vai chegar... Sentindo... E volta... Nossa mano... Olha... Cara é tão bom... ocomo aktivar o campo né velho... Além de ajudar a nós Por causa que o campo Por causa que o campo ajuda a nós É tipo uma rodada a menos Pra ganhar, tá ligado? E porra, velho Caralho, mano, como isso é bom, né? Ele provavelmente vai atacar, né? Ou tanto faz, foda-se Que vai fazer Mas que de boa Eu tô variando, sabe? Pra poder ficar S, às vezes B Às vezes S, às vezes B Mais daorinha fazer assim Por causa que S Eu dropo cartas com alto ataque também, sabe? Aí, ó Tundra Spark Drag Essa carta aí eu tava falando pra vocês Eu que tava querendo era ela É, vamos tirar o C Tundra Spark Seja muito bem-vindo Ali o Mude Residência Nossa, velho Cara, é Se existe um amor melhor do que isso aí Com duas Fusion Apo É, saí com uma Fusion Apo E uma Mega Cara, a minha mão saiu do melhor jeito possível, velho Puta Seis e setecentos, velho Puta que pariu, mano E ele ativa o campo, né, velho? Nem precisa de muita coisa Ai, ai Cara A minha mão saiu do melhor jeito possível, velho Nossa Sete e duzentos Meu Deus Por isso que eu falo pra vocês, mano Cara, é um baita Não tem como, né, velho? Não tem como zerar sem catar É Fusion Apo e Mega Morphe Tipo Baita de um pecado, velho Você não vai conseguir É vida, velho Isso aqui é vida, né, mano? Porra Se foder Olha que delicinha de novo Olha, olha, olha Olha, olha Bonito demais É, e essa mão aqui veio pra B, né, velho? Então, vamos Mandar um B aqui Só pra variar, né? Só que tá ativando o campo aí Tá pedindo pra eu dar um S Olha Nossa Que pena que o Charles não é fusão, né, velho? Se ele fosse Gente Deixa eu dar uma dica aqui pra vocês Como vocês te mostram é fusão ou não, né? Tem Tipo um simbolozinho Antes da descrição dele, sabe? Tá vendo essa palavra aqui, ó A Dragon Ball Frontier Da Nexus In If of Evident Dragon Então, antes da letra A aqui Tem um simbolozinho, ó Que nem esse aqui, ó Tá ligado? Esse símbolo aqui, ó Tá vendo? Esse tem Porque ele é fusão Aí quem não tem não é fusão, entendeu? Caso vocês consigam a carta aqui É fusão, sabe? Só pra explicar Mas aqui, né? Mais um Apple S-Pol S-Pol, ó Lógico Puta que pariu É... Vida, né? Bom demais fazer S É... Aí já veio ali um Harry Gold É, essa mão aqui Eu também tenho que fazer B, né, velho? A carta que eu tô buscando em B Eu tô fazendo S Para com essas putarias, né, mano? Então, vamos começar a fazer B, né, velho? Porra É, mas só que ele fica ativando o campo Sempre quando ele ativa o campo, é... É... Pedir pra eu fazer S, né, velho? Que porra Puta que pariu, hein, velho? Olha que delícia Nem precisava de estudo de equipe Nossa, mano, muito bom Muito bom É, esse aí de novo, né, mano? Tipo, porra Ai, ai, bom demais Bom demais Cara E caralho, velho É... Vamos farmar aqui Desbloquear um Remed, né? Ainda hoje Será que Esse bicho aqui Equipa na Harry Gold? Eu não sei Mas... Tá, a gente também tem que começar a fazer B, né, velho? A carta é em B, pô Quer dizer, eu não sei se é em B, não, mas... Ó, equipa na Harry Gold, viado Nossa, ele tem Mercúrio, velho Boa Bom demais, velho Então, essa carta aí Resumindo, é... Ótima, mano Ótima, ótima Ótima carta Thunderspark Dragon Ah, e eu sou burro, velho Eu sei que é esse bicho aí Mesmo assim, eu ataquei, velho Demência E... Em si, fi Essa carta é... É daorinha, pô Porque também Equipa na... Fusion E Várias outras coisas, né, velho Pô Mega Morpha aí, né Fazendo seu trabalho Seu trabalho sujo Sprack Dragon Nossa, velho Que carta da hora Puta que pariu Aqui eu já mandei o escarpinho aqui de boa, né E fechou Bepol Bepol aqui Que vem o Interestelar Vem o Interestelar Por favor Que vem o Interestelar Bepol Tá, gente É... 58 iso Falei só mais Só pra ver Não deixa redondo, né 51 Eu tenho... Nada de Estelar Puta que pariu Se foder, velho Por que não vem a porra do Interestelar Eu... Não sei Não me lembro se é o Red ou se é o... Não sei qual carta que é, velho Porra Fazer Dá uma chance, velho Se ele dá uma chance de ouro como essa, né, mano Você não pode fazer nada É só aproveitar Então tamo aqui mais um Paul S, né Paul S, lógico Mais um aqui pra... Eu também tô pensando em... Até ganhar 3 cartas de auto-ataque Porque o Mudeck tá precisando muito disso, viu, gente Tipo... Nossa, velho Precisando demais, sabe Eu... Nossa, velho Porra Ah, não De boa, de boa, de boa O Mudeck tá precisando de muitas cartas de auto-ataque E como eu já catei o... Aquele Soul Dragon E o Slow Dust Dragon Também já tem o... O Chaos e o... E o Kaiser Eu tô pensando, filho Eu acho que eu vou cortar... Aqui de auto-ataque Já tá bom, né, velho Eu acho Eu já posso... Farmar o que eu tô querendo Quer dizer Fazer os bônus negros Por causa que... Caralho, velho Eu tô com tanta falta de cartas de ataque Que quando eu fui farmar lá no... No Anubzios, né Eu tomei um pau pra porra, filho Eu não conseguia fazer um S, velho E um por causa disso Dessa fuck falta de cartas de ataque Tá aqui Tá, né Por favor, que vem o Interestelar, velho Aliás, gente, deixa nos comentários se... O Interestelar vem em B, né, velho Porque... Porra, né, mano Isso aí é... Então vamos aqui em Campanha e vamos bloquear mais um Raimash Falta o... Carinha da Água Calma aí É, o Carinha da Água e do Deserto Nós vamos no da Água porque... Da Água é mais facina, eu acho É o mais de bolinha e... Só vamos, né E esses caras, assim, é só trocar o... E já era E nada Nada do... Qual é o nome do bicho? Mas é que eu fico esquecendo essa porra É a Hellspec, não é o Interestelar, não Nada do Hellspec, Dragon Opa Perfeito Nossa, mano Perfeito, velho Eu vou botar aqui Virada pra baixo, né Sempre põe virada pra baixo Caralho, velho Olha o que o bicho faz, né, mano Porra, se foder Ali, coreteiro Aí, ainda vem o Dragon Shield aqui, velho Lembra... Ah, não Não é esse cara aqui, não Que tirou pra Pedra da Água É o Maco de Sars Aí, se ativar o campo na próxima rodada A gente vence Ativa, 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 ativa Ah, ativa, viado Porra, se foder, hein, velho Aí, não Aí, se trolou, né, mano Cara, não Eu vou pôr só assim Porque esse bicho Caltera todos os bichos dele Esse cara é de Neptur, né Os meus bichos Esse carinha aí De Plutão Então já era Fecho Próxima rodada É nós Não é fusão Não é fusão Não é fusão Nada é fusão Mas esse aqui é fusão Então, então Já era Tururu Cara, eu acho que foi pôr, né Foi pôr, pôr Será que esse bicho S-pôr, quer dizer Será que ele dropa alguma coisa boa em S-pôr? B-pôr? Aff, velho, pôr, hein, mano Tchururu 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 B-pô, obviamente Não ia dropar nada, né Não posso falar nada Nem fazer nada Ih, que puta de mão Deixa eu se fuder, velho Como a minha mão consegue Vem lixo assim, né Ai, filha da puta Faz essa ziadagem não, mano Opa Perfeito, velho Perfeito, mano Já manda aqui, ó É, o bicho O Dragon Knight Dois equipes Só eu não deixar em Maris Eu deixar em Maris Tô ferrado Como não ganha É só eu fazer isso aqui, ó Que agora eu ganho Uma Luandro Quatro, seiscentos Mesmo Guardian Star Se eu não ganho Se eu trouxa Agora Uma, duas aqui Com o Fusion Apo De boa Só ganhar, né, velho Agora Tudo é bom Os dois bichos Tão com mais de 4k De ataque, né Obviamente O Steak Não vai ganhar de nós E eu, ele troca o campo Aqui só pra zoar E é isso aí É, desbo... Mais um Raimage E é Só isso Vamos Calma aí Eu vou dar um corte E... Deixa eu ver O que eu tô pensando Ô, caralho Porra Calma aí, gente Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou dar um corte Vou dar uns duelos Tô pensando E dar uns duelos No... Mountain Mage Talvez É, no... Mountain Mage Pra poder Tentar car... Tentar carcar uma carta boa Sabe Porque o bom do vídeo É um drop bom, né Velho Tipo, porra Não, vamos tacar uma carta boa Só por... Sei lá Dar um título no vídeo aí E ó Esses dois Desbloqueados aqui Uma tensa Qual desse bicho Que dropa Alguma coisa boa Eu sei que se dropa Perfeita mariposa Mas... Tá bem apelãozinho Pra mim Calma aí, gente Vou dar uma rápida pausa E já volto E eu vejo o que eu faço Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL